Há quatro anos, a Associação Fênix e Taekwondo vem desenvolvendo dentro do bairro Mocambinho um projeto social, com cerca de 100 atletas da região, onde ensina a filosofia e a prática do Taekwondo. O responsável pela iniciativa é o professor Júnior Coimbra. Eu sou fruto de um projeto social que também acontecia aqui no bairro Mocambinho. E essa equipe deixou de existir em 2002. E em 2012, dez anos depois, eu juntamente com o professor Tiago, tivemos a ideia de resgatar um projeto social parecido aqui também no bairro, visto que a gente sabia que no bairro tinha muitos atletas bons. Conseguimos resgatar alguns deles e conseguimos também formar outros, que é a grande maioria. E o projeto vem dando muito certo. Nós já estamos com quatro anos, estamos indo para o nosso quinto ano de projeto e os resultados estão começando a aparecer. O projeto tem não só revelado talentos, como também conquistado seu espaço dentro das competições nacionais. Foi o caso da boa participação do ano passado na Copa Brasil, onde voltaram de João Pessoa com 12 pódios. E agora, quase um ano depois, escreveram mais um capítulo no Campeonato Brasileiro da Modalidade. Foi a melhor de todos os brasileiros. Foi essa. Foi a minha primeira vez. E foi o meu primeiro ouro também. Lutei umas duas lutas para poder ganhar o ouro. Então, foi muita emoção, muita alegria. Foi muito importante. É um dos meus primeiros campeonatos nacionais e ganhar logo essa medalha de ouro. Em evento nacional, a nossa primeira experiência com resultados foi na Copa do Brasil ano passado, onde nós saímos de lá com 12 medalhas, entre elas 8 medalhas de ouro. E foi um resultado bastante expressivo. E também, ano passado, nós tivemos uma referência na busca da vaga olímpica. Nós colocamos um atleta, Andressa Brito, para disputar a vaga olímpica na seletiva aberta. Não conseguimos classificar, mas nós já demos um passo muito grande. E já vamos continuar esse trabalho nesse novo ciclo olímpico. A ideia é que a gente consiga chegar em 2020. E foi nesse espaço meio que improvisado, sem tatame ou qualquer outro tipo de proteção, que oito atletas trouxeram medalhas para o estado do Piauí. Essa ida não foi só de bons resultados, como também de exemplo de superação. Bastante tímido, Francisco Jefferson deu uma verdadeira lição dentro da disputa. Criado em uma área de risco, mostrou que quando se quer algo, nada é impossível. Foi um prazer mesmo ter esse campeonato brasileiro, que eu nunca tinha ido. Não que Jefferson tenha conquistado o melhor resultado. O piauiense terminou com a prata, apesar de uma lesão no joelho. E a mulherada também trouxe medalhas. Amanda Miranda trouxe ouro para a equipe. Foi bastante gratificante pelas conquistas que a gente conseguiu. Pelo fato de a gente não ter nenhum apoio financeiro. A gente não tem os mesmos recursos que os atletas que foram competir lá. Mas a gente conseguiu grandes resultados. A gente conseguiu seis medalhas de ouro e duas de prata. Pela delegação pequena que a gente levou, foi uma grande conquista.